Hoje teve apreensão de sapatos, de marcas falsificadas. Foram recolhidos quase 5 mil pares. Os policiais flagraram a irregularidade em dois depósitos numa área residencial na Colônia Agrícola Vicente Pires. Também em quatro bancas na Feira dos Importados. Os tênis e sapatênis imitavam marcas famosas, tanto nacionais quanto importadas. A mercadoria lotou três caminhões e foi levada para a Delegacia de Combate aos Crimes contra a Propriedade Imaterial. Uma pessoa também foi presa por violação do direito de marcas.